Nossa, mas que cheiro de queimada... Ai, não... Ô, States! O que é que tu aprontou dessa vez? What? Eu não fiz nada! Meu irmão, da última vez foi aquele teu trenzinho de Ohio. Agora, desembucha aí! O que é que tu botou fogo dessa vez? Ah, monsieur, eu creio que na verdade seja por minha causa. Oh, my God! Friends, what happened? Não me diga que Russia te atacou também! Eu sabia! Eu sabia que esse dia chegaria! Não, 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 Eatsuni, não se preocupe. É apenas um petit manifestação, e... Tem nada de petit aí não, rapaz. Tá pegando fogo, bicho. Chama os bombeiros. Aí é que tá o problema. É que os bombeiros também estão na manifestação. Inclusive foram eles que ajudavam a botar fogo em tudo. Ai, caramba, é a segunda temporada de Revolução Francesa? O que é que tu aprontou? Eu não fiz nada. O que é que quer dizer? É Macron que fez, ui. Ele apenas aprovou nova reforma da Previdência. Tudo bem que ele passou por cima da Assembleia Nacional, mas... Mas é só uma reforma. Só uma reforma? Ui, claro! Tudo bem que a nova idade mínima foi de 62 para 64, e que o processo de aposentadoria ficou mais difícil e com menos benefícios, mas não precisa de tudo isso. É, já nem sei mais o que é aposentadoria. Eu concordo com França. Por que estão tão preocupados em se aposentar? É muito mais fácil morrer antes de ficar velho. Eu já não sei mais o que fazer, meus amigos. Os supermercados estão vazios, os metrôs paralisados, e os franceses não conseguem ver um carro que já faça churrasco. Ai, bom dia! Ô, França, tá dando até dó de ver você assim, viu, cara? Ó, eu nunca achei que eu fosse fazer isso com você, mas... Tu quer que eu empreste umas lagostas? Ô, Brasil, ui! Ai, não, não! Eu lembrei do que você fez comigo na Copa de 98, deixa quieto. Ai, meu Deus, sinto que vou perder a cabeça.